O povo veio, vai mandar dar uma... Vai? Vai mandar prender nós. Vai mandar botar a torcida na cabeça. Vamos dar uma pena... É, vai mandar prender, prender, para não ficar famosa. Vai ficar famosa, vamos. Começa, Carla. Boa tarde, dona Antonieta. Boa tarde. O que trouxe você aqui hoje? Bem, eu estou aqui para falar sobre um poema que eu escrevi, da minha autoria. Ah, tá. Então você vai ler aí para a gente ouvir, né? Ah, então. Vou dizer aqui para os meus conterrâneos, carinhenses. E vou falar para o meu Brasil, entendeu? Para o meu Brasil inteiro, meu povo brasileiro. Hoje é dia 23, sábado, né? Isso, isso. De 2013. Ah. Aí você vai... É, hoje é sábado, 23 de novembro de 2013. De 2013. Eu vou falar aqui para o meu povo a minha competência e a minha capacidade de falar essas palavrinhas às pessoas, aos estudantes, aos educadores, às pessoas que trabalham com a educação, na área da educação. Então, meu povo, o nome da minha poesia é Escola. Escola. Olá, meu povo, o meu povo, o povo, o meu povo, o meu povo, o povo, a minha filosofia, você disse né? Mas, o mestre, muito cônico e alegre, lutou ardorosamente e, consequentemente, conseguiu vencer as tribulações de drogas preconceitos e foi aceito com muito respeito. Palma, 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 eu não vou bater palma porque eu tenho cama ocupada Ô, tá de parabéns aí, carinhense Tá vendo aí? Tá vendo aí, carinha? Obrigada pela parte que me corta Menina, olha nós carinhense E outra coisa que eu tenho pra falar com o meu povo Pode ir falando aí É a destruição das matas da minha cidade Que tá provocando o quê? Tá provocando a falta de chuva Então, Deus tá mostrando aos nossos conterrâneos Que não se deve cortar uma árvore E que a árvore é necessária pra que se caia a chuva na terra E sem a árvore não há chuva É verdade Portanto, meu povo carinhense, nunca corte a árvore E sim, as autoridades máximas dessa cidade Entendeu? Eu tô pedindo aqui nesse momento Vamos arborizar a nossa cidade Vamos plantar Para que possamos ter uma terra Com fartura, com chuva E feliz como antigamente Muito obrigada Eu sou filha daqui Eu nasci e cresci aqui E eu tenho certeza Que a minha terra sempre foi escassa de chuva Mas como está hoje, nunca foi Obrigada E o que você acha aí, jornalista? E a senhora, dona? Eu concordo com tudo que a netinha falou Nós estamos precisando que o povo É, ver mais esse lado, né? Se conscientizar Se conscientizar Se conscientizar E ver que não pode estar desmatando tanto Nem destruindo pra fazer carvão Fazendo carvão Vendendo, né? Faz o carvão Tem muito dinheiro Mas não vai achar o que comprar pra comer É verdade E isso é bíblico, né? É verdade E isso aí tá acontecendo aqui na nossa pequena região Você vê o calor tá tão insuportável Que tá dando medo, né? Até da gente sair No sol O aquecimento tá demais Eu vou falar Quem tem pressão alta aqui Não pode Não vai conseguir sobreviver Se continuar desse jeito Quem tem problema cardíaco, né? Não vai aguentar Você vê que abre uma torneira O aquecimento tá demais Tá demais Abre a torneira A água tá pegando fogo Então, é isso que o povo tem que se conscientizar Parar de fazer carvão Parar de cortar as árvores Arborizar a nossa cidade Que tá queimada pelo sol Entendeu? Nós vamos fazer um vídeo Botando ovo na calçada Pra ver o efeito Se cozinha Se não cozinha Isso mesmo Isso mesmo Isso que aí Outro dia eu tava lavando a minha cabeça ali Na torneira Esse cozinha Eu tinha que tirar a minha cabeça De tão quente Que a água Que a água tava Parecia que tava fervendo Aqui mesmo Quando eu ligo a torneira aqui Que eu meto a mão debaixo Quando eu Tem que puxar Na hora Parece que vai tirar o ponto Então A nossa terra nunca foi assim Aqui toda a vida foi Um pouco Chegado no sol Mas não Como tá agora Eu tô assombrada Agora tá demais Né? Tô com medo Tô com medo Ninguém consegue dormir mais Né? Agora é a hora da pessoa Fazer um vídeo também Fazendo um apelo Ah nós temos que fazer Não? Vocês fazem o apelo aí agora? Não? Tá na hora Aproveitar pra poder Um apelo É a empresa Da Novo Horizonte Que tem as paradas Na estrada Que a gente passa E desce Parada cinco minutos E a gente não encontra Nada de Faz a gente se alimentar melhor Né? Você só encontra Só a coxinha Enroladinha Essas coisas Que uma pessoa Inpertence Diabetes Não pode tá comendo A coxinha Na estrada Então O que que acontece Eles tem que pedir Aquelas pessoas Que Que trabalham Com essa parte Saguados Essas coisas Mas colocamos as frutas Que tem mais Né? É mais saudável Pra saúde da pessoa Colocamos A não ser que você Leva daqui, né? As frutas E a comida É, mas é bem difícil Porque às vezes A gente tem uma Viaje assim Prevista, né? Que você não Tá Mas eu tô falando Porque você Esse problema Que você tem De ser hipertensa Chega essa mesa Sua mais pra Pernetinha Pra tirar os Você já sabe Agora em diante Tem que você mesmo Levar suas frutas E levar Porque nas estradas Aí Nos pontos A gente não acha Alimentação saudável Não acha Mas eu acho Que tudo vai Assim A pessoa conversar Né? Porque a gente Falando O povo vai Ignorar Vai falar Não Tá certo Porque Eu acho Assim A pessoa Vai falar Pra eles Porque eu acho Que ninguém Chegou pra eles Falar Nem que você Não acha melhor Colocar uma fruta Pra vender Uma salada De fruta Uma salada De fruta Uma talhada Uma talha De melancia Né? Uma uva Uma mação Uma laranja Porque tudo isso Se você encontrar Lá Assim como Você compra Uma coxinha De boladinha Se tiver lá Fruta Pra vender A gente compra Mas se não encontra Né? Verdade Então até eles Mesmo eu vejo Cuida mais Da saúde Da pessoa Que para Né? Pra comer Alguma coisa Né? Até eles Mesmo Quando desce Que fala Cinco minutinhos Aí Eles Primeira coisa Que eu vejo Eles comer É enrolar É pastel Então isso Ele tá prejudicando A saúde dele E de todos Os passageiros Que descem Pra comer Ali naquela parada Que não tem nada Que você Precisa Para a saúde Você vê Você foi Essa viagem Com meus Conta a história Da viagem A viagem Minha foi assim Eu saí daqui Né? Um domingo Umas Quatro e meia Da tarde Aí Daqui pra lá Eu só fui Lanchando Só Coxinha Enroladinha Pastel Na volta Também Quando eu vim Que lá O que eu fui resolver Quando foi Meio dia Terminou Quando eu voltei Também A mesma coisa Só coxinha Enroladinha Pastel E bolo Essas coisas Quando eu cheguei Aqui Eu cheguei Numa situação Que eu fui parar No hospital Porque minha pressão Tava controlada Então devido Essa viagem Que eu fui Comiu muita gordura Muita fritura Muita gordura Fritura Sabe Que eu comi Aí quando eu voltei Já fui medindo A pressão Dô de cabeça Quando fui no hospital A pressão Já tava Em 17 Por quê Pela alimentação Que eu fui Daqui pra lá Alimentando Na estrada E nada Que Se pudesse Falar assim Não Aqui eu vou comer E tenho certeza Não vou sentir mal Já cheguei Eu tenho que melhorar Pelo menos O alimento Colocar o alimento Não só pra quem Vai alimentar Mas pra Porque Vamos supor Quem tem saúde Tem que ter o alimento Pra quem não tem saúde Também Né Netinha Eu quero também Falar Fazer um apelo Aqui Pode fazer Eu quero fazer um apelo As autoridades Máximas Dessa cidade E a presidenta Também Né Dilma Eu quero fazer um apelo Porque Eles vivem falando Na televisão Né Eles vivem falando Na televisão Que o desemprego Tá caindo E etc E etc Mas Eu tenho certeza Que esse Procedimento De eles Falar E desse Que o O desemprego Tá acabando Tá errado Porque Aqui na nossa cidade Mesmo o desemprego Tá demais Né E lá em Goiânia A minha menina Tá estudando Tá sem condição Até hoje Não conseguiu Quando ela começou Fazer a faculdade Ela tava trabalhando Né Agora A repórter Tirou o microfone Agora Ela já tá Já quase na metade Do ano Pra entrar De férias E ela tá Desempregada E eu queria pedir As autoridades Pra olhar Pras pessoas Que tem necessidade Igual a minha filha Mora em Goiânia Tá fazendo a faculdade Ela paga 600 reais Por mês E tá desempregada E eu tenho vontade De ajudar ela E não tenho condição Então eu queria pedir E aqui na nossa terra Como só tem emprego Quem é da mesma política Não consegue Quem for contra Não consegue emprego Então é o que Isso quer dizer Que é uma perseguição É Perseguição política Aqui na cidade pequena Aqui no interior Né Eles olham muito Pela oportunidade Às vezes Que você Às vezes precisa De um emprego Seus filhos Tá precisando Eles não ajudam Se você for contra Né Isso é verdade Aquela Aquele Coisa que você fez Foi curso Pra ser agente de saúde Você passou Eu fiz o curso De agente comunitária Eu fiz Eu passei Entendeu E pela minha idade A prioridade Seria minha Porque eu tinha Mais idade Né Apesar da minha nota Ter sido mais baixa Eu passei com a nota Que foi 7 7 e pouquinho E tinha Primeiro e segundo lugar E acho que eu fiquei Em segundo ou terceiro Mas a minha idade A prioridade Seria minha Né E a nossa cidade Aqui é pequena Mas tem muita rua Assim Que não tem Não passa Um agente comunitário De saúde Não passa Tem muita rua Aqui em Carianha Que não tem agente de saúde Comunitário Entendeu Então eu fiz um apelo Eu pedi Eu pedi pra prefeita Eu pedi pra uns Uns amigos meus políticos Pra me encaminhar Pra me ajudar E eu não consegui Entendeu Inclusive Tem pessoas aí Que trabalham De agente comunitário De saúde Largou Tá trabalhando Em outro órgão público Entendeu E eu tenho certeza Que onde ele tava Trabalhando Tá descoberto Não tem gente Trabalhando Entendeu Você já fez um apelo Pra as pessoas competentes O prefeita Na época era a prefeita Francisca E agora Depois que Agora não Com esse novo prefeito Eu não pedi Mas eu acredito Sim Sabe Apesar que é a repórter Que tinha que fazer As perguntas E eu tô Tá esperando ela terminar É Mas eu acredito Assim Pela mudança Que tá havendo No hospital Que houve Uma mudança Muito grande Mas eu acredito Se você chegar Até aí Como é o nome dele Que eu esqueço O prefeito É Paulo da Ionara É o Paulo da Ionara Que tem hora Que eu esqueço O nome dele Eu acredito Que ele vai arrumar Essa vaga Pra você Eu acredito Que Eu acho que tem Uma mudança O que você acha? Eu acho Que ela deve Procurar o prefeito Pra ver Como é que vai ficar Né Se ela vai ter Qual é a resposta Que ele vai ter Pra te dar É Se ele não for Igual a prefeita Francisca Pode ser Que ele Né Seja diferente Né Que se eu chegar Nele E pedir Ele vai me atender Né Pela minha necessidade Entendeu Pela minha capacidade Também Que eu passei No concurso Entendeu Eu acho Que eu não sou pior Do que muitas Que estão aí Trabalhando Entendeu Eu acho E pela minha idade E pela minha idade Também Né Passei E não conseguiu Trabalhar Não conseguia Até hoje E por causa De que Assim Que você Eu acho Que foi por causa De política Que eu não fui Da política Deles Né A perseguição Política Perseguição Política Então Fizeram com você Assim E comigo A perseguição Política Que houve Comigo Foi Do caso Do IPTU Né No IPTU De 66 reais Né Por causa De perseguição Política Foi parar Na justiça Fizeram O maior Reboliço Com A prefeita Com os advogados Dela Com a Francisca Ribeiro Alves Alves Ribeiro Alves Ribeiro A prefeita Com a perseguição Muito grande E depois No final de tudo Que depois Que eles tinham Feito toda Bagaceira Com o meu nome Banco Banco BRB Do Distrito Federal Que aqui não tem Banco BRB Né Tem Banco do Brasil Banco BRB Só tem em Brasília Até no Banco BRB Né Tinha mais Carla Eles Deram busca Né De 66 reais Né Por causa de que? Perseguição política Né Mas eu acredito Que o prefeito Da agora Não vai fazer isso Eu não voto nele Eu falo pra ele mesmo Não voto Mas O que ele Fazer de bom Eu Tô pronta Pra esclarecer Né Então Eu acredito Que Eu te tomei Até a palavra Da Da Carla Que ela Que tem Que fazer As perguntas Pra você Né Então Eu acredito Se você conversar Com ele Eu tenho Pra mim Que ele Vai arrumar O serviço Pra você Porque você Passou Né A gente Filho de Carianha A gente Não tem oportunidade Aqui Né Então Eu acredito Que o serviço Ele vai arrumar Pra você Você passou Né Com pouco Você não conseguiu Com a prefeita Né Diretor Diretor Lá Da Secretaria De Saúde Diretor Secretário Uma coisa assim E eles Me enrolaram Lá com conversa Me enrolaram Me enrolaram Né E não Me ajudou Então Hoje Você tá fazendo Esse vídeo Estamos aqui Todos Fazendo Esse vídeo Você fez um apelo Né Fazendo um apelo Eu tô pedindo Eu tô pedindo Encarecidamente As autoridades Dessa cidade Desse município Que eu nasci Cri aqui Todo mundo me conhece Conhece a minha família Entendeu E sabe O tanto que eu tenho Sofrido aqui Esses anos todos Perseguição política Entendeu Fui desempregada Minha carteira Tá em aberto Nunca deram baixa E Fora as outras coisas Nunca deram baixa Na sua carteira Nunca deram baixa Nunca pagaram os tempos Nunca depositaram Você trabalhava antes Aonde Pra preparar Prefeitura Era? Não Prefeitura Então Aqui Esse vídeo É pra colocar No Youtube Né É Pra que as pessoas Venham ver A tua necessidade Ver o Como é o nome É poesia Né A poesia Que eu achei Muito bonito E Muito bonito Né Carla Eu gostei Né Eu gostei 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 Vai colocar No Youtube E Pra que As pessoas Tenham Consciência Né E eu quero Também Né Um Fazer um apelo Entendeu Ao povo A gravar A gravar A crescer Na música Que ela gosta Muito Né Ela e o esposo Dela O esposo Dela toca E ela canta E ela canta Muito bem Inclusive Todo mundo Conhece ela Aqui em carinha O nome dela É Letícia Todo mundo Todo mundo Conhece ela Era uma menina Maravilhosa Né Porque eu sou mãe Minha filha É maravilhosa Ela merece Ser feliz E E ter E conseguir Uma oportunidade Boa na área Da música Viu Então Hoje é Quanto do mês Tem que falar Hoje é Dia 23 De novembro Então Com permissão Sua E de Carla De colocar No YouTube Né 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 Carla Agora Só tem um detalhe Se vocês Ficarem Fumosa Tem que Dividir O dinheiro É Pode A dançar Comigo Vai Dividir Pode Deixar Vai Dividir O dinheiro É O netinho Faz a parte Dela E Solta O dinheiro Né Né